E eu estou passando para desejar um bom domingo a todos vocês. E este é o meu almoço de hoje. Não é comemorando nada, mas eu quis fazer um almoço especial. Aliás, não é para a gente fazer algo especial quando se tem algo para comemorar, porque todos os dias nós temos de agradecer. E é isso aí. Obrigada a todos.